O historicismo apresenta princípios que devem fazer parte do nosso repertório intelectual se quisermos entender seus conceitos e evitar a incoerência do pensamento. Por isso, fizemos esse conteúdo para fornecer um panorama geral sobre essa filosofia milenar e, principalmente, evitar que você caia em ciladas defendendo valores que às vezes nem se ajustam ao seu estilo de vida. Obviamente, não somos donos da razão e nem queremos dissuadir ninguém. Nosso objetivo aqui é provocar uma reflexão sobre o contexto e as bases do estoicismo. Nós somos o canal Método e Valor e produzir este vídeo envolve um trabalhão em pesquisa e edição. Por isso, gostaria de pedir algo simples, mas que ajuda muito ao nosso canal e, de certa forma, a todos vocês que gostam do nosso trabalho. Deixe seu like no vídeo, sua opinião sobre o tema, compartilhe com alguém que possa se interessar e, mais ainda, você pode fazer parte da nossa comunidade de membros e ajudar a financiar o nosso canal. Recadinho dado, vamos para o vídeo. Para os estoicos, a vida é ordenada pelo cosmo. As coisas acontecem de acordo com o que deveria acontecer. O que torna a nossa vida boa ou ruim não é o cosmo, mas as nossas percepções da realidade, nossos desejos e controles sobre eventos que não dependem de nossa ação. Por exemplo, para um estoico, não há ideia de redenção após a morte, nem a concepção de céu ou inferno. Para eles, o que você faz de ruim, de pecaminoso nesta vida, é pago ainda nesta vida terrena. Pois, os comportamentos viciosos, a falta de virtude, a vida desregrada é o caminho para o inferno na Terra. Aqui cabe lembrar que a ideia de inferno como conhecemos hoje é um conceito posterior ao estoicismo. O homem deveria buscar ser virtuoso seguindo as quatro virtudes estoicas, que são a base dessa filosofia. A prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. A prudência ou sabedoria consiste na virtude que dispõe a razão prática para discernir, em qualquer circunstância, o verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. É reconhecer o bem supremo considerando a vida como um todo. E não suas partes isoladamente. Alerta que quem não tem um objetivo, não consegue encontrar um caminho. A justiça é uma virtude moral, que consiste no constante e firme vontade de dar a cada um o que lhe é devido. Vai além do conceito de instituição judicial, é algo interno a nós, ligado à justeza interior e de nossas ações. Já a temperança seria a virtude que modera a atração dos prazeres e proporciona um equilíbrio no uso dos bens criados. Essa virtude assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos no limite da honestidade. Por fim, a fortaleza ou coragem. Seria a virtude moral. No meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na persecução do bem. Torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos na vida moral. Aliás, quando o assunto é estoicismo, é importante estudar e entender a cultura, a política, os valores típicos romanos do século IV a.C. ao século IV d.C. Isso é importante para que você evite transmutar a filosofia histórica daquela época para os dias de hoje. O que quero dizer, por exemplo, vejo muitas opiniões como Sou um estoico como Marcos Aurélio. Aí você vai olhar para a vida da pessoa. Ela enche a cara nos finais de semana. A vida toda é desregrada. Consiste em acordar, ir para a academia, trabalho, Netflix, redes sociais. Às vezes, defendem viver sozinho. Não é muito ligada aos vizinhos. Não tem apreço por criar uma família. Se ocupa de filosofias de balada. Ou seja, de ser frio e calculista. Se você perguntar se ele defenderia o país em uma guerra, já desconversa. Isso se não excomungar as forças armadas do próprio país. Percebeu a incoerência? Aos 17 anos, Marco Aurélio, por exemplo, assim como eram seus antecessores imperadores, eis que o estoicismo era a filosofia oficial de Roma naquele tempo, tomavam decisões políticas importantes, tinham treinamentos exaustivos de combate, estratégias militares, economia, logística e filosofia. Aos 11 anos, para se ter uma ideia, Marco Aurélio estudava filosofia, lutas livres e com armaduras, estratégias militares, entre outras preparações e habilidades sociais. Aos 17 anos, era questor do senado bomano. Aos 18 anos, noivaram com Faustina, a quem sempre falou com admiração. Aos 19 anos, tornou-se chefe da Ordem Orquestre, uma ordem aristocrata romana dos cavaleiros. Aos 24 anos, casou-se com Faustina. Nessa idade, já era cônsul pela segunda vez. Aos 25 anos, era co-imperador com Antonino, tomando decisões importantes no governo e se preparando para quando a sua hora chegasse, além de guiar exército em campanhas militares. Aos 35 anos, foi designado prefeito pretoriano. Aos 39 anos, Marco Aurélio era cônsul em conjunto com Lúcius. Aos 40 anos, tornou-se co-imperador com a morte de Antonino Pio. Perceba o que quero dizer? O romano típico tinha família como sinônimo de prestígio e orgulho. Ter muitos filhos era digno de respeito. Proporcionar a adequação aos filhos era um dever moral. O soldado romano era extremamente disciplinado. Isso era a vantagem que permitiu a expansão do império. Além de serem ligados ao regime militar e ao amor ao que Roma representava, uma vez que os romanos acreditavam estarem cumprindo um chamado divino de levar seus valores e avanços para outros povos. Havia um grande apreço pela terra e pela propriedade e trabalho campestre. Esse era o sonho de todo soldado romano, inclusive motivo de insatisfação com o Senado pelo aumento dos valores das terras. Além disso, era extremamente ligado às tradições romanas. Perceberam a contradição entre os exemplos? Muitas pessoas que professam ser adeptas do estoicismo fogem de suas responsabilidades e têm a vida cheia de problemas interpessoais as quais não conseguem lidar adequadamente, pois se deixam levar por paixões, vícios e desejos desenfreados. Não apresentam resiliência mental para governar nem a si mesmo. Desprezam valores que compunham o estoicismo, como saber interpretar dignamente o seu papel dado pelo destino de pai ou mãe ou filho ou profissional, como exalta o apetito. Alguns são avestos a valores morais ligados às próprias estruturas do estoicismo. Agem com egoísmo, intemperança, adotam um comportamento pacifista extremo. E levam a interpretação equivocada de que se afastar do mundo e ter uma vida solitária e sem responsabilidade com o que acontece em sua volta é o caminho estoico. Às vezes, querem mudar de vida, mas não tomam a ação necessária. Esperam que as coisas sejam diferentes, fazendo os mesmos hábitos. Quando não dá certo, reclama dos outros, da sociedade, de determinado político, entrando em uma reminiscência de autopiedade. Isso não é ser estoico. O estoicismo é compreender que a virtude é o único caminho para a felicidade. É um dever, uma ética, natural do homem ser virtuoso. Pois o homem nasceu para viver buscando o auxílio mútuo, o bem comum. É compreender que as ações estão baseadas na razão e não na emoção. Pois o sentimento é o que turva nossas virtudes, enaltecem os desejos, os vícios e os prazeres. Tornando-os um adversário das virtudes. Perceba que alguém que não consegue ter uma simples disciplina de sentar e ler um livro sobre o estoicismo, pois a todo momento sente a necessidade de conferir o celular, ele entra em conflito com os princípios estoicos. Pois mesmo sabendo da importância do que estabeleceu para se ler, ele se rende à dopamina. Não consegue dominar a si mesmo numa simples tarefa. O estoicismo tem como valor a ataraxia, ou seja, a ética baseada na indiferença aos acontecimentos externos do mundo, a qual se completa com a autarquia, governada pelo controle de si mesmos, das realidades interiores e das virtudes. Outros três pontos cruciais é que o estoicismo, principalmente na sua fase imperial, com Epiteto, Marco Aurélio e Sêneca, está ligado a uma força cósmica harmônica, a uma aceitação do destino imutável, de uma natureza que age com razão natural, ordenada e divina. Então, é meio incoerente o conceito de ateísmo com o estoicismo, no sentido puro de sua filosofia. Não que seja proibido aproveitar seus princípios mesmo sendo ateu. Não é isso. É que a estrutura que estudamos do estoicismo de Epiteto, Marco Aurélio e Sêneca pressupõe acreditar no destino, naquilo que a divindade, o cosmo, estabeleceu como nosso papel e os eventos como acontecem. Essa compreensão trará à luz do porquê Epicuro tem sofrido com injúrias em seu tempo. Eis que este era atomista, acreditava que tudo no mundo era átomo e vazio, assim como Demóprito. Logo, não haveria deuses orquestrando o universo e, se houvesse, não estariam preocupados com nossos problemas mudanos, mas sim com os próprios problemas divinos. Por isso, Epicuro causava desconforto ao estoicismo. Ele questionava justamente o determinismo estoico, de que devemos nos adequar ao destino, que é imutável e perfeitamente traçado pelo cosmo. O estoico tem constância nas ações morais independente dos acontecimentos externos. Não é virtuoso porque quer agradar ou porque teme a punição. É virtuoso porque é um dever como ser humano. É cumprir uma dádiva da vida, porque faz parte de sua natureza o ser assim. Ele é moral e controla suas paixões, mesmo quando ninguém está olhando. Há uma constante batalha consigo mesmo para a rejeição das emoções, como raiva, a ira, o amor, a paixão, a avareza, ciúme, a honra, o orgulho e entre outras, as quais são consideradas negativas e levam a julgamentos equivocados da realidade. Os estoicos rejeitam os aspectos inteligíveis da teoria platônica. A ideia de abraçar o conhecimento em seu estado por, a teoria do mundo das ideias e forma de Platão. Eis que o estoicismo navega pela ação, lima pelas sensações obtidas pelos sentidos, busca pela sabedoria alcançada ao saber lidar consigo mesmo. Este é um resumo do contexto e do que representa o estoicismo, pois você precisa ler sobre o assunto aprofundadamente. Não basta ver frases aleatórias sobre um pensamento histórico e depois criar algo disforme, trazer um conceito de séculos atrás como se fosse dito e criado para os dias atuais. Nós não estamos no mesmo tempo de Marco Aurélio, por exemplo. Marco Aurélio, aos 16 anos, era responsável por questões administrativas ligado ao equivalente à casa civil nos governos de hoje, além do seu engajamento no exército, na filosofia e nos estudos. Muitos de nós, aos 30 anos, mal conseguimos administrar nossas próprias finanças e ainda buscar comparação com Marco Aurélio. Muitos abdicam de compromisso ou de ter uma família por uma vida regrada a vapes, mitt-tennis, copos de Stanley e balada. E afirmam ser um estoico. Ou pior, seguem tendências modernas a admirar o Thomas Shelber, mesmo com a sua biografia criminosa. E ao mesmo tempo Marco Aurélio, aplicando um conceito que nem era do tempo daquele, de forma mutante, sem base metafísica do pensamento, algo totalmente incoerente. Não estou desencorajando ninguém a estudar o estoicismo ou mesmo buscar os princípios como inspiração. Mas deve-se ter um cuidado necessário, uma atenção aprofundada com a metafísica da filosofia histórica, das bases desse pensamento. Pois não se pode cultuar um criminoso e dizer ser estoico. Pois isso vai contra os fundamentos do próprio estoicismo. Por isso, é importante estudar suas obras, estudar a cultura romana antiga, a história, a política deste período para entender o pensamento. Ainda devemos pensar que o estoicismo coexistiu com o cristianismo. E ainda, que o cristianismo primitivo era anterior a Jesus. Datava do século I a.C. Observe que as ideias de Jesus já eram algo que fervilhava antes dele. E o mais interessante, você verá no cristianismo muitas das ideias históricas que são semelhantes a essas duas filosofias. O mais intrigante é que não temos escrito o estoico que fala de Jesus, por exemplo. Embora haja teorias de um contato próximo de Sêneca com o discípulo Paulo no século I d.C. Cabendo mencionar que Paulo era um dos perseguidores dos cristãos e se converteu ao cristianismo e passou a ser um dos maiores missionários de Cristo, com grande participação no Novo Testamento. Eis que Paulo era um judeu educado em três mundos, tanto nos valores judeus, quanto na filosofia helenista grega e da cidadania romana. Uma das hipóteses é que Roma era o palco político da época e os eventos na Palestina de repressão ao cristianismo talvez não tenham despertado um interesse digno de registro na época, ou ainda pelo caráter subversivo como os cristãos eram tratados, já que era uma filosofia considerada fora da lei e falar sobre ela poderia levar a mal-entendidos com o Império. De certo modo, correndo o risco de ser exagerado, podemos dizer que o cinismo deu um passo. Zenon, ao ter contato com Diógenes, aprimorou os seus pensamentos em forma do estoicismo. Porém, o estoicismo foi até certo ponto em sua construção metafísica e o cristianismo completou suas ideias. Foi um próximo passo. Lhe deu algo que não era dado pelo estoicismo. O cristianismo deu esperança de uma vida eterna, livre de sofrimento, uma continuação diante da vida dura e dos calvários nesta terra. Ele prometeu a salvação e a proteção de um Deus que ama sua criação. Afastou os vícios do eu e colocou ele como uma provocação do diabo. Essa inspiração agradou principalmente as classes mais baixas. Deu-lhes esperança. Eu não preciso ser virtuoso porque é um dever meu como ser humano, mas porque Deus espera que eu haja assim. Desta forma, os vícios que me atormentam não vêm de mim, mas sim de algo que não é minha culpa, mas o diabo que busca me tirar do caminho de Deus. Perceba que o caminho de Deus são os mesmos do estoicismo. O bem supremo, a virtude como coragem, justiça, autocontrole, sabedoria, compaixão e o bem comum. Por isso você olha para o estoicismo e pensa, poxa, é isso, eu me identifico, eu penso exatamente assim. Porque de certa forma, você já ouviu essas ideias, só que dita de uma outra forma mais simples. Você encontrará passagens na Bíblia em que é aconselhado a plantar se quiser colher, a não cobiçar a vida do próximo, a dar a outra face, o perdão, a compaixão de não te afligir com preocupações, pois Deus lhe confortará, a manter a caridade e o amor ao próximo, a agir se quiser a graça de Deus. Por aí vai. Percebeu a familiaridade? O cristianismo foi reprimido, era tratado como fora das leis. Persona não grata em Roma, pois surge como um pensamento que desestabilizou a ordem política das coisas. Ainda mais pelo fato de que no século I d.C., a cultura luxuosa da aristocracia romana já não agradava os soldados romanos. A terra já não eram baratas. O Senado aumentava seu poder sobre os imperadores. As classes mais baixas lutavam para fazer parte da política. Os territórios sofriam insurreições, os impostos eram altos e as pobrezas nesses territórios eram um campo fértil para as ideias da redenção cristã. A vida de um imperador era demasiadamente curta por causa de tramas políticas. No século seguinte, a crise começou a aumentar doenças, fomes e decadência dos valores romanos antigos. Roma tornava-se mais libertina, e a intensas batalhas contra os bárbaros levaram a Roma dos imperadores históricos para a decadência. No século IV, diante da dificuldade de governar o vasto território das brigas internas, o imperador Deocliciano criou um sistema de tetarquia. O império foi dividido entre quatro imperadores, Constantino, Nicínio, Maxêncio e Maximino. Entretanto, em 305 d.C., Deocliciano abdicou do poder central, gerando uma guerra civil entre Constantino e Maxêncio, e uma corrida pela unificação do Império Romano por Constantino. Embora exista uma mística sobre o fato de Constantino ter sonhado com as letras gregas do nome de Cristo e ter vencido a batalha contra Maxêncio ao se apoiar neste sonho, acreditamos que politicamente era o mais sensato a se fazer. Os cristãos não se rendiam aos deuses politeístas romanos. Eles morriam por seu Deus. E a decadência do Império Romano era um terreno fértil para a doutrina cristã de salvação, redenção eterna, fé e esperança. Politicamente, o cristianismo ganhava força nas regiões dominadas por Roma. A perda de valores romanos e de ter muitos filhos dava um espaço para que os cidadãos não romanos fizessem parte de cargos no governo. A decisão de Constantino de ampliar o cenário de 600 para 2000 indica que ele se apoiou no cristianismo para se fortalecer e, com isso, tornou a religião oficial de Roma no século IV d.C., unificando, assim, toda Roma. A ideia de ser um cidadão de Roma, a missão romana de levar a luz aos demais povos, foi ressignificada na cultura romana. Passou a ser uma missão de Deus levar a sua palavra aos demais povos. Baseado no interesse de Constantino em unificar o seu território através de uma religião monoteísta, ao invés de ter que lidar com o politeísmo e diferentes culturas e deuses. É nesse cenário que o estoicismo está posto. Esta é a fotografia que você deve olhar. Nós temos um período histórico em que a República Romana caiu e deu origem à Era dos Imperadores, até a sua decadência com a queda do Império Romano. Eis que este povo eram muito ligados à ideia de que a história é cíclica, de que tempos difíceis fazem homens fortes, de que homens fortes fazem tempos fáceis, e tempos fáceis homens fracos, e homens fracos tempos difíceis. O estoicismo representa esse cenário, uma Roma expansionista do século IV a.C. que entra em contato com a filosofia grega de Zenon. O estoicismo teve três fases. O estoicismo antigo, que teve como expoente o estrangeiro que chegava à Grécia, Zenon de Sitio, sendo que ganha esse nome devido aos discursos ocorrerem em Stoa, local que se fala sobre ensinamentos filosóficos. É um período mais focado na doutrina ética. Os maiores representantes do período foram o filósofo Zenon de Sitio, Cleantes de Assos e Crispo de Sole. O estoicismo é uma escola filosófica antiga que passou por várias fases, incluindo pensadores influentes. Zenon de Sitio, frequentemente apontado como fundador do estoicismo, enfatizou a importância da virtude, da razão e do autocontrole como meios para alcançar a felicidade e a paz interior. Cleantes de Assos O sucessor de Zenon também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do estoicismo. Ele induziu a ideia de que até mesmo a alma é composta de matéria, refletindo assim o caráter materialista da escola. Os estoicos acreditavam que suas doutrinas podiam ser aplicadas a todas as áreas da vida para alcançar uma existência virtuosa e em harmonia com a natureza. Marco Tólio Cícero e Lúcio Mestre Plutarco, apesar de não serem históricos, escreveram sobre essa filosofia e suas ideias, empenhando um papel importante na preservação e disseminação do estoicismo ao longo do tempo. Suas obras serviram para transmitir e divulgar os princípios fundamentais dessa escola filosófica. Encerrando a primeira fase, a Crispo de Solus. Ele foi responsável por sistematizar o pensamento de Zenon e defendê-los dos ataques feitos pelos platônicos. A fase média foi chamada o estoicismo helenístico romano, período mais eclético, de onde se destacaram os filósofos Panécio de Rhodes, Osidôneos de Alpameia e Cícero, ainda focados nas questões éticas das virtudes do homem. Panécio de Rhodes desempenhou um papel significativo ao reintroduzir alguns conceitos platônicos. Seu impacto pode ser observado na influência que exerceu sobre a obra Sobre os Deveres de Cícero. Por outro lado, Osidôneos de Alpameia, um polimata, acreditava na dualidade da alma, conforme explicado por Platão. Cícero também participou de sua escola em Rhodes. Esses filósofos desafiaram as convenções ao revisitar os ensinamentos platônicos e receberam muitas críticas por esse posicionamento perante o estoicismo. E por fim, o estoicismo mais difundido e conhecido por nós, o estoicismo imperial romano, de cunho mais religioso, sendo seus principais representantes os filósofos Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. E também a parte final dessa escola filosófica, a qual seria superada pelo cristianismo após a decadência romana. E somente retomará como objeto de estudo por volta do século XV. Ou seja, nossa compreensão atual se baseia em interpretação de mais de dez séculos depois do estoicismo. Nessa época em particular, surgiu uma mudança de textos explicativos sobre o estoicismo, uma vez que muitas das obras anteriores se perderam ao longo do tempo. Lúcio Ano Sêneca destaca-se como o principal filósofo histórico romano desse período. Os principais representantes do estoicismo tornaram-se parte integrante da liderança do Império Romano. Sêneca enfatizou a falsidade das respostas emocionais diante dos eventos cotidianos. Ao considerar a mente como uma entidade racional, ele descreveu as influências das emoções como obstáculo ao pensamento lógico. Sêneca é reconhecido por seus escritos relevantes incluindo sobre a brevidade da vida, sobre a ira, sobre a previdência, sobre a tranquilidade da alma. Ao todo, são 120 cartas escritas, sendo fundamental para compreender a fundo a filosofia histórica do período imperial. Outro notável filósofo é Epiteto, o escravo liberto. Suas reflexões chegaram até nós graças ao trabalho do seu discípulo Lúcio Flávio Arriano, que copilou o famoso Echiridion de Epiteto, repleto de insights para enfrentar os desafios do dia a dia. Nesta fase, destaca-se também o histórico Marco Aurélio, que além de ser um imperador romano, trouxe grandes anotações sobre a vida, que resumem muito bem a sua vida dedicada a manter uma serenidade. Podemos resumir o estoicismo em 10 mandamentos. Seja virtuoso. Mantenha a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza, ou seja, a coragem, como guia para a sua vida. Não há covardia no estoicismo nem mesmo excessos tanto para a busca de virtudes quanto para os vícios. A temperança é o equilíbrio da alma. Concentre-se no que você controla e aceite o que não controla. Mantenha para si a dicotomia do controle. Ocupe-se de como você reage, dos seus sentimentos diante dos eventos, não daquilo que não pode agir. As coisas que não são suas, quando toma nossa mente, turva nossa paz interior. Seja responsável pelo que você controla. Aprenda a diferenciar o que é bom, mal ou indiferente. Eis que a natureza fez tudo perfeito. A ela nada é classificado como bem ou mal, pois essa classificação é nós quem fazemos. Por isso, devemos estar atentos como percebemos a realidade dos eventos à nossa volta. Coloque os aprendizados em prática. Evite apenas falar de virtudes. Ao invés disso, haja como alguém virtuoso. Seja discreto, não demonstre ser sábio e seja comedido em suas ações. Pense no que pode dar errado. Faça uma reflexão genuína sobre a sua vida e imagine todo tipo de infortúnio que possa recair sobre você. Busque sentir esses efeitos e manter o seguinte afastamento. Em nada posso mudar o que foi feito. E se tomei todas as medidas, em nada posso remediar o que pode acontecer no futuro. Lidar com isso da melhor forma é tudo o que eu posso fazer. Internalize seus objetivos. Principalmente em cênica e epiteto. Você verá muitas críticas àqueles que vagam pela vida pulando de atividades em atividades, de prazeres em prazeres. É preciso conhecer bem o que te envolve e a partir daí fazer disso o seu caminho. Essa segurança de propósito traz tranquilidade. É muito importante que conheça e represente bem o seu papel. Faça com que os obstáculos sejam novas oportunidades. Este mandamento diz que os obstáculos são nossa percepção do evento, das representações. O cosmo não nos coloca o obstáculo. Ele faz tudo perfeito. O vício de interpretação é somente nosso. Portanto, perceba as oportunidades. Aceite o processo de forma áustria e prudente, ainda que considere uma má sorte ou um malefício. Ame seu destino, porque não há outro. O estoicismo é a aceitação de uma força divina que controla as cordas do destino. Amar e representar o seu papel dignamente é parte dessa doutrina. Por fim, esteja sempre autoconsciente, pois os vícios são atraentes e as coisas externas são persuasivas, em detrimento da nossa virtude. Por isso, é bom estar sempre alerta com seus sentimentos e paixões. Que se policie para afastar do egoísmo, da avareza, da raiva, da vingança, da ambição, do orgulho e da honra, por exemplo. Espero que este vídeo tenha trazido uma reflexão sobre o tema, que tenha sido uma luz ajudando a compreender melhor o que é ser um estoico, tanto na contextualização da filosofia, quanto nos princípios que a regem. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Se torne membro do nosso canal para ter acesso a PDFs exclusivos de nossos roteiros. Um forte abraço e até a próxima.